Pelo menos 20 mil preservativos masculinos e femininos serão distribuídos pelo CTA em Caxias ao longo do período carnavalesco. A coordenadora do órgão no município disse que as ações vão acontecer no corredor oficial da Folia, na Avenida Alexandre Costa e em outros espaços estratégicos. Nós vamos colocar postos de distribuição que vão dar esse apoio, por exemplo, a rodoviária, também a Polícia Rodoviária Federal, que a gente já tem uma parceria com eles, vamos também continuar com essa parceria. Os postos de combustível da cidade e os próximos também aqui, a região de Caxias e os pontos turísticos, assim como a Veneza, também no circuito oficial que vai ser ali na Avenida Alexandre Costa. Entre as doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, a sífilis vem crescendo assustadoramente. Dados do Ministério da Saúde apontam que em 2016 o crescimento foi de 28% em relação a 2015, o que levou a um total de 87.593 casos registrados. Outra doença preocupante é a AIDS. Em 2017, 827 mil pessoas viviam com o HIV no país e aproximadamente 112 mil brasileiros tinham o vírus HIV, mas não sabiam. A distribuição de preservativos e outras ações no período de carnaval ajudam a prevenir novos casos de infecções sexualmente transmissíveis. Utilize o preservativo, brinque mais com segurança, porque realmente nós não podemos brincar com essas ISTs, no caso, mas ainda, por exemplo, a AIDS, o HIV, sífilis e hepatites virais, que são transmitidas através do sexo. Última!